O quadro Descida da Cruz, pintado por Domingos Sequeira no século XIX e cuja avaliação já ultrapassou um milhão de euros, está de volta a Portugal após aquisição pela Fundação Livraria Lelo, mas vai andar por aí. O memorando de entendimento que foi agora celebrado entre a Fundação Livraria Lelo e a Museus e Monumentos de Portugal estabelece justamente a necessidade de estudarmos a obra e de garantirmos que o museu ou os museus que venham a ser selecionados para que a obra seja colocada à fruição pública, seja um objeto de análise, portanto é só o trabalho que vamos iniciar desde já, sendo certo que no 18 de maio, como disse há pouco, a obra estará no Mosteiro do Leça do Bali, o nosso sede, o Monumento Nacional e depois faremos a entrega de forma simbólica ao museu ou museus que vão acolher a obra. A obra, na posse de Sousa Holstein e que foi exibida este mês em Mastres, de Países Bastos, foi comprada há 10 dias pela Lelo, que não revelou o preço, tendo sido hoje assinado o memorando de entendimento com a empresa estatal Museus e Monumentos de Portugal no Palácio da Ajuda, em Lisboa. O essencial é, de facto, esta obra poder estar disponível para a fruição pública num museu nacional, é isso que acontecerá a partir do dia 18 de maio. Todos os quadros de todos os museus, de todos os museus no mundo, têm como princípio essa recrutividade, no sentido em que podem estar expostos em exposições, como aliás a engenha Rita Marques deu nota, também a ambição de que esta peça possa estar exposta em correções internacionais. Portanto, os empréstimos fazem parte daquilo que é a prática quotidiana de um museu.